Pastorito tá catando manga ali, ó, tá na coleta aqui, ó, essas mangas são gostosas demais. São boas, pastorito. Aí pastor, manda um alô aí pro povão do Maranhão, manda um alô aí pro povão do Maranhão. Ô meus amados, meus queridos irmãos aí do nosso estadão do estado do Maranhão, nós estamos aqui revivendo o tempo de criança, chupamanga lá debaixo do pé de manga, debaixo das mangueiras. E aqui é um lugar onde a gente sempre vem, né, descansar um pouquinho a cabeça, né, e eu quero dizer pra vocês, vocês são bem-vindos aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, é parecido de Goiânia. Bonfíssimo, mas a esposa veio, e nós estamos aqui, eu trouxe o pé de manga aqui, e eu tô aqui, vamos pegar a manga, vamos pegar a manga. Por que você quer manga, irmão? Só vem pra nós voltar ao nosso tempo de criança, né, mesmo? Verdade. Mas isso eu posso saber, sou, vocês, tem certeza que amanhã ou depois vocês vão vir, vocês sabem pra onde vai? É verdade. Nós temos um cantinho aqui, é, e esse cantinho, e esse cantinho é o nosso lado, é o nosso lado, né, estou aqui pra dar o apoio, né, sejam bem na área de missão, eu gosto muito, eu amo esse lado aí, né, e esse eu posso te abençoar cada um de vocês. Amém. E vamos nessa vontade aí. Amém. Olha aí o pastor Orísio, deu aí uma palavra, estamos aqui sendo recepcionados por esse homem de Deus, estamos nessa peleja aí, ó, Deus abençoe grandemente os irmãos do estado do Maranhão, Pará, Goiás, Piauí. Olha o tamanho dessa aqui, ó, tá bem durinha, bem bonitinha. Aqui uma manzinha aqui, ó. E aí Música Vamos lá.